Então, cabe ao Judiciário, ao Executivo, as providências para o cumprimento da lei. No entanto, o que é dever na esteira da Operação Lava Jato, com a experiência que ela oferece, é dever o aprimoramento da legislação criminal, sim. Então, o pacote anticrime, antiviolência e anticorrupção é uma prioridade do Legislativo. Não só as propostas do ministro Moro, mas também aquelas que tramitam aqui no Congresso devem ser consideradas. Como disse o próprio ministro Moro, não importa a autoria, não importa a cor do gato, importa se ele pega o rato. Essa é uma expressão do ministro Moro que desenha bem esta realidade. Não importa o autor do projeto, importa o seu objetivo, o seu conteúdo e os resultados que dele decorrerão. Eu não creio que ela saia. Isso já está desenhado, essa estratégia adotada para esvaziar o tema e depois rejeitar em plenário. Com o parecer na Comissão de Justiça e deliberação no plenário, a CPI não prospera. Mas o senhor assinou a CPI, o senhor acha que é necessário fazer uma avaliação, uma limpeza no judiciário? Eu creio que ninguém deve estar acima do interesse público. O interesse público hoje é da limpeza geral, é de uma asepsia em todo o organismo da atividade pública brasileira, quer seja legislativo, executivo ou judiciário. A CPI não investigaria, se fosse instalada, os tribunais ou o poder judiciário como todo, ou todos os magistrados, enfim, não, não investigaria todo mundo. Ela investigaria fatos concretos, determinados, ou seja, investigaria denúncias que são do conhecimento público e precisam ser esclarecidas. Portanto, uma CPI dessa natureza, se instalada, viria também em benefício das pessoas corretas que militam no poder judiciário.